Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e exatamente hoje, aquele vídeo que vocês tanto gostam, a nova promoção da GVG Mal para o mês de abril. E nessa promoção vocês vão ter muitas coisas bem mais baratas, com até 30% de desconto, caso vocês utilizem o cupom BG18, exatamente, esse é o cupom de desconto exclusivo do canal Buda Games lá na GVG Mal. E como eu disse, vocês vão poder comprar até mesmo uma licença Windows 10 Pro original por até R$60, além disso tudo, todos os outros serviços da Microsoft também tem um desconto cabulosíssimo na GVG Mal, como 365 Family, né, a maneira de vocês conseguirem guardar todos os seus arquivos na nuvem. Além disso, temos outras chaves maravilhosas lá pra vocês, com desconto exclusivo aqui do canal. E jogos, exatamente, jogos também tem um desconto brabo na GVG Mal, lembrando até mesmo que os cartões da PSN Live, entre outros, como Steam, também estão lá e podem ser comprados também com o cupom de desconto aqui do canal. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, é exatamente isso, guys. Tem muita gente que vem conversar comigo e falando, cara, já tô com muito problema, cara. Meu PC tá dando um bugzinho aqui, meu PC tá tendo um outro bugzinho aqui, meu PC eu não consigo instalar tais programas, meu PC eu tentei instalar o jogo tal original e não deu certo, e a verdade é que muitas das vezes tais problemas são provenientes de maneira exclusiva do seu Windows, que é craqueado, que é falseta, que é Pirate e Bay, exatamente. E aí, a gente responde sempre pros caras, cara, tem que pegar uma quizinha aí, só que querendo ou não, quiz em geral aqui, pra você comprar assim, de boaça, em uma loja oficial, quando eu digo oficial, uma loja de varejo assim, é muito caro, pode chegar até a custar mil reais. E a gente tá com uma dica aqui muito boa pra vocês, que é a GVG Mal, que vai disponibilizar o Windows original pra vocês por apenas 13 dólares, cerca de 65 reais. 65 reais por uma Ki original de Windows. E aí tu me pergunta, mas Cardia, essa Ki é original mesmo? Não tô acreditando não, hein? E bem, a verdade é que a Ki é conhecida como Ki OEM. O que é Ki OEM? O Ki é chave. OEM é Original Equipment Manufactured, que quer dizer o quê? Equipe, é, original, equipamento, manufaturado. Então essas Ki, elas são vendidas em lotes, em lotes e lotes enormes, para lojas como, lojas não, né, fabricantes como Positivo, Lenovo, IBM, HP. Porque esses computadores, eles já vêm com o Windows pré-instalado. Exatamente. A GVG Mal, então, ela compra também esses lotes de Ki's, que são vendidos baratíssimos, vamos dizer, por 5, 6, 7 dólares, e revende pra gente. Exatamente. Ao contrário de ter que ir lá comprar uma Ki donada, donada, e pagando 200 dólares, simplesmente com explicação nenhuma. Porque quando tu compra da Positivo, eles compraram por 5 dólares também. O interessante dessa Ki da GVG Mal é que ela tem garantia, procedência, e não vai te deixar submisso a ataques provenientes ao software que tu utilizou para craquear o seu Windows 10. Porque o grande problema é isso, muita gente utiliza o craque e não sabe que quando tu executa algo lá no prompt comando, e coloca aquele arquivinho, e pá pá pá, e bota ele pra rodar, tu está suscetível a ataques hackers. Ainda mais no ano de 2020, onde tem ataque hacker acima de ataque hacker. E o melhor de tudo, é que comprar na GVG Mal é muito tranquilo, é muito fácil, e não tem segredo nenhum, como eu vou mostrar para todos vocês. Pois até mesmo suporte em português, você terá no site da GVG Mal. Basta você colocar lá para mudar o idioma do site. Olha aí que eu vou mostrar tudo para vocês. Isso é muito bom. E também outra coisa que é muito boa, é que tu pode clicar ali com o botãozinho direito do mouse, e colocar para traduzir a página de uma vez. Tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor do que isso. É realmente muito fácil, muito fácil. A GVG Mal também te possibilita logar direto com o Facebook. Tu não tem nem que criar conta, tu clica ali ó, logar com o Facebook, e pronto. GGWP, já era, tá feito. Não é muito bom? Então, vamos lá para a diquinha. Tu vai pegar, vai clicar ali, adicionar ao seu carrinho o produto que tu quer depois de estar logado, é claro. E depois de fazer isso, tu vai simplesmente pegar e vai colocar o cupom BG18. E isso daí vai servir para esses produtos todos que eu citei aí da GVG Mal. Não somente para o Windows Pro, beleza? E aí tu vai lá, vai clicar, BG18, vai no carrinho e bang! Maravilhosamente, tu tem um descontinho. Mas aí tá beleza, tu foi lá, comprou a sua aqui no site da GVG Mal, tudo tranquilo. E aí tu me pergunta, e agora, Cardia, como vai ser? E eu também vou ensinar para vocês. Porque após fazer a compra, você irá receber um e-mail. E nesse e-mail terá todos os dígitos da sua aqui. E aí você vai ter que fazer todos os procedimentos que eu vou mostrar aqui na sua, na minha tela, na sua tela. Que também são muito tranquilos de realizar. Vocês vão digitar, ativação, dá enter e pronto. Vai aparecer ali. E aí quando vocês clicarem, olha ali aqui, em ativação, ali embaixo vai estar ali escrito, alterar a chave do produto, product key. Aqui, exato. Vocês vão clicar nisso, vão copiar e colar aquela key que foi enviada para vocês. E aí pronto, GGWP, sucesso. Vocês vão ter uma key original do Windows a preço de banana. Onde que vocês vão pagar cerca de 50 e poucos reais por uma key original de Windows em pleno 2020? Onde? Nenhum lugar. Então pronto, você conseguiu comprar e instalar o seu Windows original na GVG Mal. E deve ter algumas questões. Aí, Cardia, se eu tiver algum problema, se eu tiver algum empecilho, o que fazer? Caras, como eu disse, a GVG Mal tem anos e anos no mercado. Vendendo não só keys para Windows, mas também keys para diversos outros softwares. E também, é claro, até mesmo jogos excelentes a um preço muito bom. Vamos lembrar uma coisa. É muito, mas muito fácil pegar e utilizar o site da GVG Mal. Simplesmente porque eles têm suporte totalmente PT-BR. Qualquer problema com pagamento, ou até mesmo problema durante a execução desses passos a passos que eu dei aqui para vocês de como instalar o Windows 10, basta você entrar em contato com a GVG Mal, que eles irão te auxiliar. Mesmo sendo uma loja de fora, será possível, claro, pegar, conversar com o atendente, que vai traduzir as mensagens e, claro, vai te responder, vai conseguir te auxiliar. Como eu disse, a GVG Mal vende diversos outros itens. E para conseguir aquele desconto maneirismo e pagar mais barato ainda em qualquer um desses produtos, basta utilizar o cupom BG18. BG18 é o cupom exclusivo aqui do canal Budoa Games, viu meus amigos? E o cupom BG18, ele vai te dar desconto, como eu disse, no Windows 10 Pro BG18, você utiliza e ele vai ficar cerca de 13 dólares. No Windows Pro 10 mais o Office 2019 e até mesmo no Windows Microsoft Office Professional 2019. Todos esses links vão estar aqui na descrição, inclusive o nosso mega cupom de desconto. Também lembrando, olha que coisa interessante, a GVG Mal tem diversos jogos que também você pode conseguir o desconto e irá receber e instalar da mesma maneira. Você compra lá no site, recebe aqui e aí tu pode resgatar na Steam, na loja da Microsoft, na loja do Windows ou então em qualquer outra plataforma. A GVG Mal realmente é uma loja que tem parceria com o canal há muito tempo e eu recomendo demais pelo preço justo, procedência, qualidade e claro, por você se manter livre de vírus. A gente tem que lembrar muito bem, querendo ou não, quando você deixa o seu computador submisso a uma chave de ativação, você também deixa ele submisso aos hackers. Beleza? Então comenta aí se vocês gostaram dessa dica, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta pra não esquecer de se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou da gangue, aquele abraço e fui!